Paz, família, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião, a mais uma mensagem da graça de Deus. Você que chegou aqui agora no canal, esse é o canal oficial, tá bom? Elson Jesus barra MGV. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí, ative o sininho nas opções todas. Para todos os dias, às 18 horas, nós postamos uma mensagem aqui pelo canal e assim você vai receber as notificações para estarem acompanhando o nosso trabalho, a nossa mensagem, tá? A vocês inscritos, obrigado aí que vocês tenham comentado, compartilhado e feito a palavra correr. Esse é o tema, amado, que nós vamos desenvolver, desfrutar. Satanás, o príncipe do reino da Pérsia, que lhe resistia. Eu quero responder aqui nesta mensagem a um irmão que me fez uma pergunta aí no canal. Ele pediu, na verdade, a explicação de um versículo do livro de Daniel. E nós vamos, através desse texto, examinar, correr nas escrituras para que assim possamos entender aquilo que Daniel estava entendendo que a igreja hoje não entendeu. Ou quando eu digo a igreja, eu estou propriamente dito falando do sistema religioso que não compreende coisa com coisa. E eles gostam de criar polêmica, espiritualizar tudo e criar misticismo em cima de alguns assuntos. Primeiramente, você que está chegando agora, nós temos aí mensagem no nosso canal sobre esse tema Satanás, tá? Temos um estudo aí, não é uma mensagem, é um estudo de duas horas e meia sobre Satanás, expectativa versus realidade. 90% dos textos bíblicos que falam de Satanás e diabo nessa mensagem. É claro que eu não pude me prender muito aos textos por causa do tempo, como foi um estudo. Eu falo aí a cerca de 90% dos textos que falam de diabo e Satanás nessa mensagem que tem por tema Satanás, expectativa versus realidade, tá aí no nosso canal. Então vamos lá, Satanás, o príncipe do reino da Pérsia que lhe resistia. Satanás, sim. Eu estou aqui com uma bíblia de estudo e nessa bíblia de estudo tem um comentário do teólogo, daquele que narrou aqui essa bíblia. E é interessante que nesse texto que nós vamos dar partida, Daniel capítulo 10, versículo 1, ele começa dizendo no seu comentário que o príncipe do rei da Pérsia era um anjo mau que foi enviado por Satanás para roubar a revelação que iria chegar a Daniel. E até hoje eu procuro esse anjo mau. Até hoje eu procuro o patrão desse anjo mau, que ele diz que é Satanás, que enviou esse anjo mau para roubar a mensagem da revelação que iria chegar a Daniel. Isso é um sofismo, isso é uma ideia que nasce na mente e a pessoa aplica como verdade e o povo de Deus cai, porque não entende do que o texto está falando, não entende uma visão, uma alegoria, não entende uma força de expressão, uma hipérbole e começa a levar tudo ao pé da letra. É como eu disse para a irmã ali ainda há pouco, se você quer levar tudo ao pé da letra, você vai ter que dar um jeito, procurar, que não tem como, o corpo de Jesus de Nazaré, comer a carne dele e dar um jeito para beber o sangue dele. Porque ele disse que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Se é para levar ao pé da letra, vai ter que dar-se um jeito para comer a carne do Nazareno. Tanto é que os fariseus na época diziam, como é que nós vamos comer da sua carne? Aí Jesus explicou, que ali era um conceito, era uma mensagem. O comer da carne e beber sangue simplesmente era a crer na sua obra salvífica, ou sua obra lá do Calvário. Então vamos lá. Daniel capítulo 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a quem? A quem? A Daniel. Daniel. Cujo nome era Beltzazar. Esse Beltzazar aqui, era uma homenagem aos ídolos, tá? Quando Daniel, Abednego, Sadraque, Sadraque, Mesaque, Misaí, alguma coisa assim, receberam lá da Babilônia, outros nomes, eles tiveram os nomes trocados como uma referência, uma reverência, aos deuses pagão. E aí colocaram lá o nome de Abednego. Daniel ganhou esse nome aqui, Beltzazar. Isaías, Misaí e Azaí, alguma coisa assim, ganharam outro nome, Abednego, nome de outros, de ídolos, acerca ali, da Babilônia antiga. Então Daniel ganhou, e foi apelidado por esse nome aí. Daniel, cujo nome era Beltzazar, a palavra era verdadeira, e envolvia grande o quê? Conflito. Então, observe bem, isso aconteceu no terceiro ano, de Ciro, rei da Pérsia. Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltzazar, a palavra era verdadeira, e envolvia grande conflito, já apontava para um grande conflito, ou uma grande tribulação. Ó, você já começou a linkar aí? Olha, olha a revelação que Daniel estava recebendo. Era para um futuro bem distante de Daniel, não nosso, de Daniel. E ele entendeu esta palavra, e tinha entendimento da? Era uma visão. Daniel entendeu a palavra, e ele tinha o entendimento da visão. Quem tinha que entender esta palavra, era Daniel. E ele entendeu. Ele entendeu a palavra, ele tinha entendimento da visão. Olha lá. Cinco. Daniel 10, 5. E levantei os meus olhos, e olhei, e eis o quê? Um anjo? Ah, um homem. Foi um homem ou um anjo? Não foi. Ah, um homem, né? E olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lobos singidos como ouro fino de ufaz. 11. Daniel 10, 11. E me disse, Daniel, o homem da visão, vestido de linho fino, de ouro, disse a Daniel aonde? Na visão. Na visão. Tá, mano? Na visão. Era uma visão. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer. Esse homem estava trazendo uma mensagem. Uma palavra. Entenda a palavra que eu vou te dizer. Lembrando que era uma visão. Não era esse homem que estava falando com o Daniel. Era uma visão. E na visão, esse homem dizia, entende as palavras que eu vou te dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado, e falando ele comigo, esta palavra, levantei-me tremendo. Então, o homem, vestido de linho, de ouro, disse a Daniel, Daniel, levanta-te sobre os teus pés, porque eu tenho uma palavra para você. E Daniel, ali, tremendo, atônito, ele se levantou. Porque ele iria ouvir uma palavra. E essa palavra, esta mensagem que ele iria ouvir, esta mensagem envolveria, ou teria, um conflito. Seria uma mensagem que apontava para um conflito, para uma batalha, para uma tribulação. versículo 12. Então, me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, em que aplicaste o teu coração, a compreender, e a humilhaste perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então, Daniel, ele tinha o hábito de orar, de jejuar, sempre direcionado, quando ele estava preso na Babilônia, ele se voltava para Jerusalém, e ele orava, e levantava suas mãos, e se consagrava, era um hábito, um costume dos judeus. E ele se humilhou, e ele começou a perguntar a Deus, o que era que estava acontecendo, por que todo aquele processo? Por que aquele povo estava preso, de novo, na Babilônia? Já tinha passado 400 anos, lá no Egito. Aí, Deus, por mão de Moisés, libertou aquele povo, depois de 400 anos. Aí, depois, aquele povo, agora, é levado o cativo, pelos babilônicos. e já ia-se 70 anos, de cativeiro babilônico, e Daniel começa a orar, a pedir, o que está acontecendo? E ele teve uma visão, e na visão, o homem trazia essa mensagem para ele. É aqui que começa. Daniel 10, 13. E esse foi o versículo, que o irmão me pediu para eu explicar. Mas o príncipe do reino da Pérsia, o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu, quantos dias? 21 dias. Quem era o reino da Pérsia? Ciro. Já estava no seu terceiro ano. Aqui diz que o príncipe, geralmente o príncipe é filho do reino. Aqui diz que o príncipe do reino da Pérsia, estava resistindo, aquele homem, que iria levar uma mensagem para Daniel. Então, o príncipe do reino da Pérsia, não aponta para o anjo mal, como diz aqui o autor, ou comentarista dessa Bíblia. Não, irmão, porque aí o príncipe, veja bem, o príncipe do reino da Pérsia, aleluia, era o anjo caído, daquele, irmão, da terça parte que caiu lá em Apocalipse, era o anjo caído, que Satanás, é o que ele comenta aqui, que Satanás enviou, para neutralizar, aquele outro anjo, que estava levando uma palavra, para Daniel. Então, não, já atrapalhou tudo, primeiro, que era uma visão. Nós temos que entender, que na lei, tudo era sombra. Jesus falava muito em parábola, para dar sentido a outra coisa. Ele falava uma coisa, que dava sentido a outra coisa. Jesus dizia assim, se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, vocês vão ter parte comigo. Depois, o mesmo Jesus disse, as palavras que eu vos digo, são espírito e vida, não é nada literal. Falando por meio de parábola, muitas vezes, ele dava a entender, se aos seus discípulos, e os seus discípulos diziam, por que nós entendemos, e eles não? Jesus dizia, a vocês, filhos do reino, é dado a entender, os mistérios do reino, mas a eles não. Então, os mistérios, que estavam envolvidos, envolvidos aqui, Daniel compreendia, mas os de fora hoje, os religiosos, eles não compreendem, e querem espiritualizar, para que? Manipular a igreja, colocar medo e pavor na igreja, para manter os filhos de Deus, engaiolado, submisso, subalterno aos seus caprichos, em nome de uma revelação, que só ele entendeu, que nem Daniel entendeu. Daniel, em momento algum, vai dizer que um anjo mau, e um diabo, e não sei o que. Não, 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 só não era o tempo ainda, da revelação ter chegado a Daniel, e era uma visão, mas Daniel estava entendendo, tanto é, que quando nós vamos ver, no capítulo 9, eu não notei aqui, no capítulo 9, tem um contexto, do versículo 22 ao 29, ao 27, nós vamos ver Daniel falando, ou recebendo uma mensagem, de que um príncipe, de outro povo, iria invadir a cidade santa, e destruir o santuário, e que um ungido, seria cortado, falando da morte do Messias, apontando para a grande tribulação, em 70, que aconteceu, e que o próprio Jesus, confirmou em Mateus 24, 15, quando ele disse, como falou o profeta Daniel, está atento, quem lê, entenda, Daniel entendeu, mas os religiosos, não entenderam, porque tem que espiritualizar as coisas, não irmão, mas o príncipe do reino da péssia, foi o príncipe do reino da péssia, quem estava impedindo, o mensageiro, mas irmão, mas isso aí, vai dar uma margem, de interpretação, aí ela é loucura religiosa, a loucura religiosa, é que dá margem de interpretação, não porque eu penso, porque eu sinto, porque eu acredito, mas, o príncipe do reino da péssia, o rei era ciro, e tinha um príncipe lá, que estava resistindo, a um homem, que vinha trazer uma mensagem, para Daniel, era uma visão, nessa visão, aquele homem, era o que? era uma pessoa enviada por Deus, que na visão, Daniel viu, aquele homem vestido de linho fino, revestido de ouro, era uma visão, era uma visão, era uma mensagem, em termos, de revelação, não era literal, e naquela visão, aquele homem contou, a situação que ele estava passando, olha, eu estava indo, levar uma mensagem, mas o príncipe do reino da péssia, me resistiu, 21 dias, eis que Miguel, vírgula, um dos primeiros príncipes, veio, para ajudar-me, e eu fiquei ali, com os reis da péssia, quem é Miguel, dentro do pacto judaico, quem é Miguel, dentro da lei de Moisés, Miguel é conhecido, na lei de Moisés, como o arcanjo, o anjo poderoso, que ia na frente de batalha, Miguel era aquele anjo, que Deus enviava, para resolver situações, Judas vai falar, na sua única carta, que o diabo, lutou com Miguel, pelo corpo de Moisés, a pergunta é, quem viu essa luta? Ninguém, porque aquilo ali, acontecia, em um sentido, de que Deus tinha um agente, para impedir, alguém de querer, obter algo, que era proibido, para obter, e nós entendemos, que quem era o diabo, dentro daquele contexto, era alguém, que queria mostrar, para as pessoas, que de fato, Moisés estava morto, e tudo indica, que foi o seu, sucessor, Josué, porque Deus mandou Josué, levantar, porque Josué agora, iria levar o povo adiante, mas por certo, muitas pessoas questionaram, Josué, você recebeu a autoridade de Deus, para nos conduzir, cadê Moisés? Moisés morreu, cadê o corpo? Cadê o corpo? Se Moisés morreu, eu quero ver o corpo, por certo, Josué se acabou, para encontrar esse corpo, só que Deus, deu sumiço no corpo, para mostrar para Israel, que Israel, dependia inteiramente, da direção de Deus, e não da direção de Moisés, porque as pessoas, os judeus, eles já estavam, idolatrando Moisés, tanto é, que Jesus diz em João, 5,45, eu não acuso vocês, perante o pai, a um que acusa vocês, Moisés, em quem vocês esperam, então Deus, assim que Moisés morreu, Deus deu fim ao corpo, só que um diabo, e o diabo, do grego, diabolos, opositor, ou satanás, adversário, esse diabo, ele queria, o corpo, de Moisés, então, Deus envia, Miguel, para lutar, com esse diabo, pelo corpo de Moisés, agora imagina, que um ser espiritual, chamado diabo, ia querer um corpo morto, para quê? Não, era o homem que queria, talvez para fazer, um sepultamento digno, visto que Moisés, era um dos maiores profetas, ou para mostrar, para Israel, que de fato, ele tinha morrido, que agora, ele estava com cajada, de autoridade, para liderar, aquele povo, até a terra prometida, que era Canaã, e Deus, não permitiu, Deus enviou, Miguel, para pelejar, e a peleja, Miguel, porventura, lutou com alguém, alguém via essa peleja? Não, simplesmente, não foi visto, o corpo de Moisés, o arcanjo, prevaleceu, aqui também, o mensageiro, diz que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali, com os reis da peça, então, quem ficou com os reis da peça? O mensageiro, que foi resistido, pelo príncipe, 21 dias, você sabia, irmão, fazendo um paralelo aqui, você sabia, que existe muitos príncipes, que resiste, o mensageiro da graça? Você é um mensageiro, do evangelho da graça, mas existe muitos príncipes, que resistem, para que essa palavra, não alcance os corações, você chega na sua casa, e começa a falar da graça, aquela pessoa, que está na sua casa, não aceita, ela te chama de herege, desviado, de maluco, de doido, de repente, ela tem um amigo, um primo, uma vizinha, que você percebe, que aquela pessoa, é sensível, que aquela pessoa, vai compreender a graça, você sente, você falou um tema ali, como assim irmão? Mas aquela outra pessoa, que não recebeu, ela já começa a resistir, cuidado com o irmão aí, ele está desviado, está vindo com a palavra aí, cuidado, não é isso? Viu? Viu o sentido da coisa? Cuidado com isso aí, está agora dizendo, que é crente da graça, agora não dizima mais, não creia no batismo das águas, nem creia nos dons do Espírito, nem fala, cuidado com esse irmão, ele está desviado, está desviado, aí começa ali a resistir, começa a ser uma barreira, entre você, e aquela outra pessoa, que você percebe, que está ali, sensível, quer ouvir uma palavra diferente, como o irmão falou, uma palavra que liberta, que cura, que sara, mas alguém está ali resistindo, não recebe, e Jesus já dizia isso, vocês, príncipes, fariseus, vocês, escribas, vocês, não entram no reino de Deus, e, impedem aqueles, que estão, entrando, o príncipe, a mensagem, não lhe agradava, não lhe interessava, e ele estava impedindo, de levar esta mensagem, a Daniel, é isso irmão, era uma visão, você vai entender, um pouco mais na frente, o caldo é grosso hoje, olha aí, Daniel, capítulo 10, versículo 14, vem comigo, agora, vim, depois que Miguel, preparou o caminho, preparou o caminho, Miguel não veio, não lutou lá, com o príncipe, lutou, lutou, preparou o caminho, o que foi que João Batista, veio fazer para Jesus, preparar o caminho do Senhor, e como foi que João Batista, preparou o caminho, foi batendo nos fariseus, não, pregando, voz que clama no deserto, pregando o batismo, do arrependimento, ele estava preparando, o caminho do Senhor, limpando, porque Jesus estava chegando, Miguel, o enviado de Deus, preparou o caminho, para que aquele mensageiro, chegasse, com aquela mensagem, que Daniel estava recebendo, por visão, não era literal, agora vim, para fazer-te entender, o que há de acontecer, ao teu, não é para a igreja, porque isso aqui, está falando do apocalipse, aleluia, e que o céu, vai pegar fogo, e que se você, não aceitar Jesus, você não vai para o céu, não está falando nada disso, a mensagem, era para os judeus, era uma mensagem, que envolvia, conflito, para os judeus, era uma mensagem, de juízo, para os judeus, agora vim, para fazer-te entender, o que há de acontecer, ao teu povo, nos derradeiros, dias, a religião, pega esses dias aqui, e joga lá, para frente, os derradeiros dias, que ele mesmo, vai falar, no capítulo 9, as setenta semanas, de Daniel, as setenta semanas, profética, de Daniel, que tudo apontava, para Cristo, tudo apontava, para a obra da cruz, tudo apontava, para o juízo, em setenta, tudo apontou, para aquele século, para aquela geração, que Jesus disse, não passará, esta geração, sem que tudo isto, aconteça, inclusive, aquilo que Daniel falou, quem disse isso? Jesus, não, Mateus 24, 15, nos derradeiros dias, porque a visão, é ainda, para muitos, muitos, setenta semanas, profética, muitos dias, porque Daniel, viveu, há três mil anos, antes de Jesus, de Nazaré, irmão, aquela visão, que Daniel teve, há três mil anos atrás, antes de Jesus de Nazaré, que já faz, cinco mil anos hoje, era para muitos dias, de Daniel, para frente, não de você, aqui agora, para frente, era de Daniel, para lá, para ter a consumação, dos dias, o último dia, o dia do Senhor, o dia do juízo, a queda do templo, de Jerusalém, que Daniel, profetizou, que um príncipe, de outro povo, iria entrar lá, e destruir, ah, e tinha alguém também, que estava resistindo, àquela situação, nós vamos chegar lá, aí, primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, essa carta, de Tessalonicenses, a primeira e a segunda, foi escrita, entre, 52 a 54, da era cristã, olha lá, porque vós, irmãos, haveis sido feitos, imitadores, das igrejas de Deus, que na Judéia, estão em Jesus Cristo, porquanto, também, padecestes, de vossos próprios, concidadãos, o mesmo, os, o mesmo, que os judeus, lhes fizeram, a eles, 15, os quais, também, mataram, o Senhor Jesus, e os seus próprios, profetas, quem matou, foi o diabo, foi o anjo mau, quem foi, foi quem, me ajuda, irmão, os judeus, olha lá, das igrejas de Deus, que na Judéia, estão em Jesus Cristo, isto, porquanto, também, padeceste, de vossos próprios, concidadãos, o mesmo, que os judeus, lhes fizeram, a eles, os judeus, não era um anjo mau, não era um capeta, que veio do inferno, enviado de Satanás, era, judeus, os judeus, os quais, também, mataram, o Senhor Jesus, e os seus próprios, profetas, mataram Jesus, e mataram os profetas, e nos tem, perseguido, nos tem, impedido, tem sido, pedra de tropeço, na nossa vida, ele não nos deixa, pegou a visão, você pode, você pode agora, entender, essa passagem, literal, que Paulo estava falando, com aquele texto, de Daniel, que era uma visão, e nos tem perseguido, e não agrado a Deus, e são o que? Contrário, a todos os homens, contrários, opositores, Satanás, diabo, quem é contrário, é um opositor, é um caluniador, é uma tipologia, de adversário, Satanás, olha lá, eles mataram os profetas, eles mataram o Senhor Jesus, e também mataram os profetas, cadê irmão? 1 Coríntios 2, depois nós vamos continuar o texto, 2, 6 e 7, todavia falamos sabedoria, entre os perfeitos, não porém, a sabedoria deste mundo, nem, dos príncipes deste, príncipes deste mundo, ou príncipes do inferno? Do mundo, então, quem era aquele príncipe? Aquele príncipe, era príncipe do inferno, ou era um príncipe da Pérsia? A Pérsia fica no inferno, criado pela religião, ou a Pérsia ficava no planeta cosmo? Na terra, então, aquele príncipe não tinha nada a ver com um anjo mau, era uma pessoa, assim como Paulo disse, que esses príncipes também, não eram anjos caídos, eram pessoas, e quem eram essas pessoas? Os judeus, que mataram Jesus, e também mataram seus profetas, olha aí, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém, a sabedoria deste mundo, sabedoria deste mundo, é a sabedoria da religiosidade, você não compreende, e elas são aniquiladas, acaba, mas entre os perfeitos, falamos sabedoria, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, se acaba, mas, falamos a sabedoria de Deus, oculta e mistério, a qual Deus ordenou, antes dos séculos, para a nossa glória, para a igreja, Ele revelou, aquilo que estava, em mistério, Deus não é Deus de mistério, porque Ele revelou os mistérios, para a nossa glória, amém? Quem recebe? Ele revelou, amém, hoje nós temos um conhecimento, assim como Daniel, passou a ter o conhecimento, na sua época, acerca da visão, 1 Coríntios 2,8, o qual, nenhum dos príncipes, deste mundo, olha lá, tudo príncipe deste mundo, tudo falando de pessoas, príncipe, vem de principado, ou potestade, que vem de poder, alguém que, que exercia, uma hierarquia, um senhorio, um poderio, ou seja, pessoas influentes, pessoas poderosas, hoje nós temos, no nosso Brasil, muitos príncipes, e muitas potestades, eclesiáticas, nós temos muitos príncipes, e muitas potestades, religiosas, que eles resistem, a esta palavra, que eles dizem, que isso é uma heresia, porque eles querem sacrifício, eles querem dízimos, eles querem altar, não altar, mas o sacrifício no altar, então, esses príncipes, que são deste mundo, não é anjo caído do céu, eles resistem, a mensagem da graça, como aquele príncipe da péssia, estava resistindo, o mensageiro, de chegar a Daniel, quem está entendendo? o qual nenhum, dos príncipes deste mundo, não conheceu, porque se a conhecessem, nunca, crucificariam, ao Senhor da Glória, eles não conheceram, e por não conhecer, eles crucificaram Jesus, o sistema religioso, por não conhecer, o Senhor da Glória, eles estão ainda, crucificando Jesus, em outro sentido, porque quando eles dizem, que estão debaixo de pecado, e a palavra diz, que Jesus se manifestou, para tirar o pecado, eles estão crucificando Jesus, quando eles dizem, que vão buscar o Espírito Santo, no monte, e o Evangelho diz, que o Espírito Santo, habita em nós, que nós somos, templo e morada, do Espírito Santo, eles estão crucificando, Jesus, quando eles dizem, que você tem que trazer, o dízimo para a igreja, que é para Deus, e a palavra de Deus, diz, que nós somos o templo, e santuário do Senhor, que não existe mais o templo, e nem a tribo sacerdotal, levítica, para receber os dízimos, eles estão crucificando, o Senhor Jesus, quando eles dizem, que você tem que fazer, jejum, sacrifício, pagar preço, para herdar a salvação, eles estão, crucificando Jesus, porque nós somos, quem somos, pela graça de Deus, e a sua graça, nos basta, basta, Paulo diz, que eles são, inimigos, da cruz de Cristo, eles não servem, ao Senhor Jesus, mas ao seu próprio ventre, ou às suas próprias vontades, e muitos, por não amar a verdade, vão amontoar, para si, doutores e mestres, segundo as suas próprias, cucupiscências, não é, essa mensagem, eu não quero ouvir, eu quero ouvir, essa aqui, a fula, a bachúria, essa aqui, não me interessa, esse povo da graça, não tem óleo, não tem envelope profético, não tem campanha, de puxamento espiritual, vai para a campanha, de puxamento da tua alma, puxa tudo, teu salário, teu dinheiro, vai, é como a irmã, chegou aqui, me faz oração, pastor, está aflito, a gente vai conversar um pouquinho, fazer uma oração, me deu oração, e o senhor me deu água, um giz, eu falei, água não tem não, tem água para beber, água no giz, esse negócio não, aí então, vou para a igreja da pomba, porque lá dá água, então vai buscar água, vai, 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 com a vida, a mulher, vai, é como, uma, um, doze, e aí, e o que? Olha lá, olha lá, em pedra então Paulo disse que estava levando uma mensagem assim como aquele homem vestido de linho e detalhes de ouro na visão na visão Daniel viu assim aquele homem vestido de linho e detalhes de ouro que estava levando uma revelação para Daniel, para um conflito que haveria de vir no futuro de Daniel o príncipe resistiu Paulo aqui como um anjo revestido de carne como um mensageiro da graça estava levando uma mensagem mas os príncipes dos judeus que mataram Jesus, mataram os profetas estavam o que? impedindo Paulo nós estamos aqui ministrando uma palavra em graça que liberta as vidas mas existem muitos príncipes que vão chegar para você que vai acompanhar aqui na gravação e vai dizer que deram com esse pregador de Youtube resistindo quem consagrou ele, pastor? quantas igrejas ele tem? entendeu? ah, você agora está naquela igreja? aí você diz não irmão, eu não estou na igreja eu sou eu sou templo do corpo de Cristo e me reúno como igreja nós nós, não é o plural nós somos a igreja e quem é o seu pastor? nosso pastor é o Espírito Santo é o próprio pai mas quem é o pastor que dirige? não, lá nós temos um ministro do Evangelho tem um mensageiro da graça assim como era mas alguém vai resistir alguém vai tentar impedir para que essa palavra não alcance os corações e liberte as vidas e ver os brilhos nos olhos que nós temos hoje vivendo o Evangelho do Cristo ressuscitado meus irmãos não sei vocês não é porque eu estou ministrando não é porque eu estou entendendo não é porque eu estou pregando não é porque eu estou falando é porque eu estou entendendo você não sabe a alegria que eu tenho em Cristo de entender isso coisa que nós éramos manipulados no sistema como não valorizar tamanha graça tem gente que despreza esse Evangelho cospe Deus libertou do sistema religioso eles pegam esta palavra hoje e lançam debaixo da cama levante esta palavra e lance sobre os corações fale da graça você é a luz você é o bom perfume de Cristo vão ter muitos diabos na sua vida muitos satanás resistindo mas não deixe não deixe eles impedirem de que esta palavra chegue a quem tem que chegar e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação a fim de enxerem sempre a medida de seus pecados mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim então queridos observem que quem estava resistindo Paulo aqui de levar o Evangelho eram os judeus que mataram Jesus e matavam os profetas então eram os homens não eram o anjo mal aleluia meus irmãos eu entreguei teve um que falou mal do tecladista não sei se vocês viram meus irmãos eu entreguei meu jejum hoje porque tudo pra Deus tem que ser com excelência eu entreguei meu jejum hoje então eu estou hoje cuspindo fogo hoje vai sair coisa quente aqui isso não foi um bafo vai sair revelação aí já foi logo menosprezando o tecladista já foi logo vindo com a mensagem de condenação de morte já foi destruindo meu irmão não, mas eu tenho uma palavra que palavra? pra quê? é porque o anjo o anjo me... vocês já ouviram isso, irmão? Deus trouxe uma palavra revelada no meu coração é mentira, irmão eles não conhecem e ficam inventando coisa Paulo queria pregar a palavra e eles estavam impedindo Paulo de levar a palavra que promovia salvação da mente das pessoas mas a ira de Deus ia cair sobre eles até o fim e caiu me acompanhem 1ª Tessalonicense 2,17 nós porém, irmãos sendo o quê? privados impedidos eu queria levar o quê? Paulo queria levar o quê? a mensagem Paulo era esse anjo de Deus que estava levando o evangelho mas os judeus os caídos os desviados os filhos da perdição eu posso conjecturar como um anjo mau? sim mas não era nada espiritual invisível não, era algo real mesmo palpável era carne mesmo era um homem mau mesmo era um homem perverso mesmo Salmo 58, versículo 13 eles nasceram assim eles mentem desde a madre eles não são educados o evangelho não educa eles eles não aceitam o encantador de serpentes sendo privados de voz por um momento de tempo de vista mas não de coração olha ó irmãos eu não pude não era uma carta, né? eu não pude não estou mandando essa carta aí eu não pude não porque Satanás me resistiu eu não pude aí não só porque os príncipes dos judeus que mataram Jesus e mataram os profetas estão me resistindo estão me privando de ir até vocês mas o meu coração está com vocês a minha mente Paulo dizendo em espírito eu estou com vocês mas eu não pude chegar até vocês ainda por quê Paulo? porque eles estão me resistindo eu quero levar o evangelho que promove a salvação mas eles estão me resistindo sendo privado de voz por um momento de tempo de vista mas não do coração tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto Paulo queria ver a igreja Paulo queria olhar para a igreja olhar para os irmãos como é que vocês estão vocês estão na graça vocês estão firmes vocês estão bem Paulo queria ver isso da igreja mas Paulo estava sendo impedido porque tinha príncipes que agia contra Paulo e agia contra é ser o quê? opositor e ser opositor é ser o quê? diabo satanás aí Paulo vai falar olha lá por isso bem quisemos uma e outra vez e ter convosco Paulo disse eu já desejei não só foi uma vez não uma vez eu já desejei outra vez eu desejei eu queria estar com vocês eu queria ter convosco pelo menos eu Paulo mas mas satanás nos impediu eu queria estar com vocês eu queria levar os irmãos para estar com vocês mas satanás nos impediu e quem era satanás? quem é satanás aqui? os judeus irmão porque o contexto está falando que eram os judeus que mataram Jesus e mataram os profetas então satanás aqui é um adjetivo não é um nome próprio não é um ser satanás aqui aponta para opositores adversários que eram pessoas príncipes poderosos religiosos Paulo chamava ele aos efésios Paulo chamava de hortes espirituais da maldade que estava atuando nos lugares celestiais na mente das pessoas enganando seduzindo embotando a mente nas pessoas era hortes hortes vindo de grupo grupo religioso dizia que era de Deus mas Paulo diz eles são ministros de satanás se transfiguram em apóstolos de Cristo parece que é de Deus mas não é tem nome mas não tem mensagem de Deus tem título tem igreja evangélica tem CNPJ no cartório igreja evangélica pastor de Deus e BBB mas não traz a mensagem de Deus são contrários ao evangelho agora não é isso é forte igreja é tem um tem um do chapéu que diz isso é forte igreja forte forte é isso aqui irmão eles são satanás que impedem a mensagem de correr então queridos por favor nunca olhe para esse nome cheio de preconceito achando que é um isso é cultura romana irmão pegaram lá a imagem do Deus grego poisedon com tridente misturaram lá com cultura romana e criaram aquele ser de chifre e muitas muitas vezes vocês aí sonharam com aquilo aí ó aí ó testemunho forte é irmão a gente sonhava com aquelas coisas porque de tanto ser falado a nossa mente sabe cauterizou engessou não é verdade irmão é o diabo apareceu para lá ele eu vi uma sombra hoje puxando no meu pé como foi a sombra a sombra tinha dois chifres aí o creme o meu pai o seu a sombra tinha um rabo assim a sombra tinha um tridente na rua irmão tu está jejuando pastor parei irmão tu está dando dízimo primeiro dízimo irmão tu está dando dízimo é pastor o negócio apertou um pouquinho tu está jejuando é pastor deu uma paradinha né tu está vindo para a reunião todas as reuniões está participando da campanha do projeto do desafio com Deus da vassoura do lençol do descarrego da pux é o diabo o diabo se manifestou na tua vida e agora pastor o que eu faço o que você faz primeiro você vai sacrificar depois você vai se consagrar e eu vou orar por você eu vou impor as minhas mãos e as minhas mãos são muito santas e aí eu vou arrancar eu vou arrancar esse mal não vai arrancar porque ele mesmo é o mal reino dividido não subsiste Jesus disse se satanás lutar contra o próprio satanás a casa cai o reino acaba então o que é contrário se lutar com o que é contra a casa cai e eu fiz uma pergunta para um irmão que me fugiu a memória aqui outro dia eu falei por que você não vê esses falsos profetas batendo no outro porque é tudo falso não pode falar do outro o outro vende a toalha mas o outro vende óleo o outro tem o sacrifício no altar mas o outro tem a vassoura então eles não podem falar que aquilo é errado porque também vai descobrir eles então é tudo fechadinho entre eles até não concorda até saiu da mesma gaiola e abriu outra mas deixa lá rapaz deixa lá deixa lá porque se a gente tocar nele ele vai nos denunciar quem está entendendo? então fica tudo em casa fica tudo tranquilo ah irmão na graça não tem isso a graça tem que ser a verdade falou mentira com o nome de graça a gente denuncia ah mas você está falando agora contra o irmão da graça que diz que todo mundo é salvo porque a palavra não diz isso ah mas tem que estar todo mundo abraçadinho porque é em graça não a graça é a verdade de Deus na presença de Deus custe o que custar eu prego a graça eu fui levantado para denunciar a mentira na graça o estuprador está fazendo a vontade de Deus o assassino está fazendo a vontade de Deus espera aí rapaz mas não é tudo em graça não tem nada a ver com tudo em graça está tudo engraçadinho mas não tem nada a ver com tudo em graça Paulo disse nada podemos contra a verdade se não é favor da verdade uma coisa é vontade do homem outra coisa é propósito de Deus nós vamos falar disso em breve vai ser forte por isso bem quisemos uma e outra vez e ter convosco pelo menos eu Paulo mas Satanás nos impediu segundo a Tessalonicenses capítulo capítulo 2 versículo 3 como eu falei esta carta foi escrita em torno de 52 a 54 olha aqui pega aqui ninguém de maneira alguma vos engane porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem ou o anjo o homem do pecado o filho da perdição aqui não está falando de Judas não Judas foi o filho da perdição que traiu Jesus e Jesus chama ele de filho da perdição João 6,70 Jesus diz assim eu não escolhi vocês os doze um de vós é um um diabo então Judas era um capeta espiritual não era uma pessoa que era oposta opositora a obra de Cristo que andou junto que comeu o pãozinho da comunhão na boquinha mas era um diabo era um opositor era um Satanás era uma tipologia de adversário eu não escolhi vocês dois um de vós é um diabo João 12,17 ou aliás João 17,12 livro histórico de João 17,12 Jesus disse assim olha aqueles que o senhor me deu nenhum se perdeu exceto o filho da perdição falando de Judas e o que foi que o Judas fez? depois veio o remorso bateu o remorso foi lá se enforcou tirou a sua própria vida ah irmão mas ele foi da perdição porque ele se matou? não ele já era da perdição não tem nada a ver porque ele se matou tá? ninguém de maneira alguma vos engane porque não será assim sem que antes venha apostasia e mãe oh irmão me perdoe tá demorando um pouquinho mas é porque isso aqui tem que ser martigado vem apostasia será que o papai do céu já ouviu alguém pensando aí que esse irmão tá demorando demais será? será assim? sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado o filho da perdição como eu falei isso aqui foi escrito em torno de 52 da era cristã então é um homem do pecado um filho da perdição que ia se manifestar agora vamos ver o que Paulo continuou falando 2.4 o qual esse homem se opõe é adversário o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus querendo parecer Deus ele era um anjo mau ou era um homem? um homem filho da perdição existe alguns alguns comentários acerca desse assunto que eu quero pincelar um pouquinho aqui e dar o meu parecer tudo indica tudo indica que de quem Paulo se trata aqui seria Nero porque a marca da besta de apocalipse o 666 era o nome numérico de Nero Nero foi um dos piores imperadores que Roma teve Nero certa feita ele deu uma loucura lá por volta de 64 da era cristã até 66 ele morreu em 68 se suicidou também semelhança de Judas se suicidou também em 68 ele tirou a própria vida lá em 64 Nero dizem os historiadores que ele tocou fogo em Roma foram seis dias e sete noites o incêndio acabou com Roma e aí quando iam questioná-lo ele dizia que foi quem? os cristãos ele pegava os cristãos e colocava isso está registrado na história Flávio José relata isso ele pegou os cristãos e colocava nas estacas e tocava fogo fazia tochas humanas para iluminar as ruas de Roma ele foi um dos homens mais perversos que existiam e coincidentemente ele estava reinando nesse período ele estava reinando nesse período então queridos ele era o homem do pecado o filho da perdição ô irmão mas não foi Tito não Tito ele foi um general filho de Vespasiano que foi o sucessor de Nero Tito por assim dizer ele era um agente de Deus porque ele estava no cumprimento de uma profecia messiânica ou de Daniel no capítulo 9 versículo 22 a 29 mas isso são detalhes aí fica essa questão de interpretação aí vem a questão da história para você apurar direitinho será que foi tudo indica eu acredito particularmente que foi Nero e não Tito o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e que se adora porque ele era o imperador ele que queria adoração para ser na cultura romana querer ser adorado querer ser ovacionado e não um general um suboterno um serviçal entende? no templo de Deus em detalhe o templo estava de pé ele se referia ao templo quando Tito veio o templo caiu então não fazia sentido Tito entrar no templo se o templo foi incendiado por um soldado que pegou uma flecha involuntariamente soltou e a flecha caiu no templo e pegou fogo olha lá 2.6 agora vós sabeis o que o impede para que a seu próprio tempo seja manifestado então ele já estava ali querendo agir o filho da perdição já estava ali querendo agir se instalando só que ele ainda não estava praticando ele ainda não tinha se manifestado porque alguém estava impedindo agora quem estava impedindo esse homem esse homem o filho do pecado quem era que estava impedindo aquele que se opunha aquele que era contra tudo que se chamava de Deus e queria se assentar no templo parecendo com Deus quem era que estava se opondo ao filho da perdição o homem do pecado ele estava se manifestando mas alguém estava impedindo ele ele estava ali João o apóstolo João ele disse assim o anticristo já já opera no tempo de João o anticristo já está no mundo João capítulo 4 o anticristo já opera então ele já estava ali agora vós sabeis o que o impede alguém ali estava sabendo que tinha alguém que estava impedindo a ação dele queridos antes de Nero assumir o poder o imperador Cláudio era quem governava era quem reinava e ele estava vivo como era que o filho da perdição o homem do pecado ia agir sendo que existia outro ainda no trono Cláudio o imperador Cláudio estava vivo depois Cláudio morreu em 54 se não me falhar a memória Nero assume o posto e aí ele passa a governar até 68 quando ele morre então quem estava impedindo ali não era Deus não era o príncipe da Pérsia era o outro imperador mas ele estava impedindo como? ele dizendo não faça não faça não é porque ele estava ainda no poder quando ele morreu Nero tomou a frente da coisa e quando Nero morreu em 68 Vespasiano assumiu em 69 quando Vespasiano assumiu em 69 seu filho Tito era o general invadiu Jerusalém com 70 mil soldados destruiu o templo como estava profetizado em Daniel capítulo 9 pegou? destruiu o templo em 69 o seu pai Vespasiano morreu Tito assumiu e ele viveu até o ano de 81 quando ele morreu com febre então queridos como eu falei tudo indica que quem estava impedindo aqui era o imperador anterior a Nero ou seja Cláudios foi o último imperador da da dinastia claudiana depois começa Nero que entra a dinastia flaviana que aí vem Flávio Titus Vespasiano Titus e etc e etc porque tinha muito essa coisa de dinastia é por isso que você vai ver em apocalipse João falando em figura de linguagem porque a besta bababá porque o chifre porque as dez e porque isso está falando de dinastias herodiana claudiana flaviana eram dinastias que se levantavam no trono e governavam lá aquele povo agora vós sabeis o que o impede para que a seu próprio tempo seja manifestado então quem estava impedindo era alguém que estava lá no trono governando então portanto ele não poderia assumir ainda sabe aquela coisa de igreja evangélica que quem me ajuda aqui vocês que entendem sobre isso que tem um pastor que é o presidente né aí depois tem o que mesmo tem um negócio lá que tira o pastor né e ele faz um negócio suplente né e aí eles aposentam lá o pastor e aí coloca o outro pastor no lugar né e aí aquele outro que vai agora governar outro dia teve até uma briga uma polêmica aí que queriam arrancar o pastor fora do tempo acho que não estava combinado e aí o jovem lá queria arrancar fora do tempo existe muito isso então alguém estava impedindo ele de se manifestar porque olha lá porque já o ministério da injustiça opera já estava operando porque já o mistério da injustiça opera somente há um que agora o impede então alguém estava impedindo até que do meio até que do meio seja tirado então tinha alguém ali que estava impedindo como eu falei tudo indica que era o imperador Cláudio tá não irmão aqui quem estava impedindo aliás religioso falando aqui quem estava impedindo não quem está impedindo ainda é Deus porque quando Deus soltar aquela palavra de apocalipse que diz que o diabo será solto ó já começa aquela palavra de apocalipse que diz que o diabo será solto o diabo é esse filho da perdição aí que ele vai vir encapetado ele vai vir em possesso quando Deus soltar esse capeta ele vai destruir tudo vai acabar com o mundo não é isso não isso aqui já aconteceu 2.8 2.10 então será revelado o inico a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda e como eu falei se foi Nero ele se matou em 68 foi o que Judas fez o filho da perdição fez a mesma coisa coincidentemente tirou a própria vida depois que sentiu ali o remorso de ter entregado o filho de Deus vamos continuar então você percebe amado que alguém impedia o que eu quero focar aqui é quem era que impedia em Daniel para as pessoas não ficarem com isso que era de fato Satanás olha aqui Atos dos Apóstolos capítulo 5 versículo 27 são textos mais simples agora e trazendo-os apresentaram ao conselho e o sumo sacerdote os interrogou dizendo trouxeram João Tiago Pedro ao conselho de sacerdote e eles disseram não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome e eis que encher-se fizeram-os além dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem então os sacerdotes chamaram a atenção de Pedro Tiago e João e eles estavam impedindo os apóstolos de anunciar o nome de Jesus eles estavam ali proibindo os apóstolos de anunciar o nome de Jesus olha lá porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram mais importa obedecer a Deus do que aos aos homens então o que era que os sumos sacerdotes ou os sacerdotes estavam fazendo impedindo de que a palavra corresse naquele tempo o que era que os príncipes dos judeus estavam fazendo impedindo de que a palavra chegasse aos gentios o que era que o príncipe da peste estava fazendo impedindo um mensageiro de levar uma mensagem a Daniel que traria uma revelação acerca do conflito final ou seja da destruição ao juízo de Jerusalém estão entendidos? atos 5.30 o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus ao qual vós mataste suspendendo no madeiro Pedro lançou na cara vocês são assassinos vocês mataram Jesus e vocês estão nos impedindo de pregar a palavra mas importa obedecer a Deus do que esses homens esses homens que estavam falando em nome de Deus atos 16.4 e quando iam passando pelas cidades lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos anciãos em Jerusalém aqui é o início da trajetória de Paulo com Barnabé eles começaram a levar a mensagem da graça só que eles tinham deveres contas a prestar para os apóstolos porque eles começaram ali debaixo ali da autorização dos apóstolos que eles estavam ali debaixo do legalismo ainda então eles traziam os irmãos e entregavam para observar os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém como o próprio Paulo dizia o próprio Tiago disse a Paulo cuidado com os ídolos socorro aos necessitados aí Paulo disse isso tudo eu procurei fazer com diligência mas olha o que aconteceu 5 de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresceu em número começava a aumentar 6 e passando pela Frígia e pela província da Galáxia foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia viu aí príncipe da peça que impedia judeus que impedia Paulo sacerdote que impedia Pedro Cláudio imperador que impedia o filho da perdição de se manifestar naquela época e o próprio Espírito Santo impedindo Paulo de pregar na Ásia quando não era para pregar então vocês entendem que quando nós vamos tocar de um assunto da Bíblia a gente não pode ficar preso em um versículo você precisa ver o que é que a palavra está falando sobre o que está falando para você agora ter uma noção de que a gente não pode pegar um texto isolado e espiritualizar e colocar Satanás como uma criatura como um ser não porque aqui o Espírito Santo estava impedindo Paulo e Barnabé de levar o Evangelho como assim irmão então o próprio Deus estava contra a sua própria palavra não era o tempo ainda de ser levado da palavra na Ásia por que? oh irmão vamos usar a mente de Cristo Paulo disse o que em 1 Coríntios capítulo 13 versículo 11 quando eu era menino falava como menino discorria como menino mas quando eu cresci eu deixei as coisas de menino quando Paulo era menino amado Paulo Paulo consentiu ou melhor dizendo Paulo mesmo circuncidou Timóteo passou lá na valha quando Paulo era menino na fé imaturo Paulo rapou a cabeça para fazer volta e entrar no templo quando Paulo era menino Paulo fala que batizou algumas pessoas nas águas mas depois que ele cresceu ele disse o Senhor não me enviou para batizar mas para evangelizar quando Paulo era menino Paulo participou de muitos ritos religiosos como nós estávamos participando no sistema quando Paulo era menino por certo Paulo estava dando dízimo lá no templo quando Paulo era menino Paulo estava fazendo o jejum dos judeus quando você era menino você estava participando de campanha de jejum de projeto de desafio com Deus mas você cresceu então Deus Deus não queria que Paulo fosse pregar na Ásia porque Paulo ainda era menino era início do ministério de Paulo então quando Paulo tentou ir para a Ásia o Espírito Santo impediu não vai não é agora porque Paulo precisava crescer entendeu? então querido eu aproveito um ganchinho aqui você você está ministrando a palavra da graça olha o assunto que você vai entrar porque as vezes causa muito problema muita polêmica se você está aprendendo um texto um assunto procure se encher disso aprender para depois você não chegar para alguém na rua você sabia que línguas estranhas não é língua de anjo? aí o legalista lá me explica não é porque eu vi o irmão Elson falando eu vi o irmão Geraldo falando está aqui né irmão não irmão não vá tocar no assunto que você não domina é como irmão que depois eu cheguei para ela e disse irmão se vire lá irmão que eu tenho o que fazer a irmão tocava no assunto não dominava ligava para mim ó irmão como é que eu respondo aqui? e o pior que até hoje é assim tanta gente liga para mim irmão é porque eu toquei no assunto lá de um grupo de whatsapp e a gente se embaraçou toda aí e aí eu eu recorri a você peraí meu irmão mas você me bota em um bolo que eu nem sei meu irmão passa por isso direto é uma luta aí minha esposa disse tu não sabe do whatsapp para a pessoa ver o que é que eu passo oi irmão é porque eu estava falando de um grupo de um estudo e aí a gente se embaraçou aqui e o pior é que às vezes essas pessoas são impacientes e querem que você responda logo oi irmão me dê uma resposta porque tem gente esperando calma meu irmão entra aí no canal tem vários irmãos que pregam a graça vai lá por tema pesquisa vai lá e estude ó meu irmão já quer parecer aqueles pintinhos pintinho no passarinho já quer martigado aí se eu dou martigado depois vai me criticar não é bem assim o irmão falou isso mas eu não concordo com o irmão não eu vou estudar brincadeira eu gosto muito de responder os irmãos mas tem hora que vocês tem que entender também que a gente tem que ter um tempo para estudar um pouco até para dar uma resposta plausível para não ficar também se perdendo né irmão mas eu entendo que muitas pessoas vêm com muita curiosidade quando é pessoas que ligam é irmão porque eu quero aprender mas quando é pessoas que querem ensinar outro que ainda não aprendeu aí confunde tudo né é complicado é como os abençoados que ligavam para a gente assim eu digo eu digo que ligavam para a gente porque eram os mesmos que ligavam para o Geraldo ligavam para para o Messias e certo liga para todos os outros aí é estudando acerca desse tema e aí a gente passava e às vezes eu recebia áudio dos outros irmãos não é isso aqui tal tal de repente o irmão ia lá no canal não não é bem assim não é porque isso aqui está errado não é o abençoado tirou dúvida comigo tirou dúvida com outro pregador da graça depois foi lá e disse que a gente estava errado e para que tirou dúvida se você já tinha sua convicção vai entender esse povo né irmão e passando pela Frígia e pela província da Galáxia foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra da Galáxia ó irmão por que foi impedido eu entendo biblicamente falando que eles foram impedidos porque ainda não era o tempo porque é tudo é um tempo e um modo e Paulo ainda era menino aqui tá falando aqui para os da câmera tá bom vamos lá 16, 7 Atos e quando chegaram a Mísia é uma Mísia né acho que é Mísia e quando chegaram a Mísia intentavam ir a Bitínia mas o Espírito não lhe permitiu mais uma vez ó o Espírito Santo impedindo queria ir para Ásia não deixou queria ir para Bitínia mas o Espírito não lhe permitiu ou seja, Deus estava impedindo não era o tempo Atos 16, 9 e Paulo teve de noite uma visão teve o que? igual Daniel Daniel Paulo teve uma visão em que se apresentou o que? um anjo da Macedônia? ah foi um homem da Macedônia foi? então quem foi aquele homem que se apresentou? o príncipe da Pérsia que impedia e aquele homem que Daniel viu não era um anjo como esse narrador aqui colocou que era um anjo mal não ou um anjo que veio trazer não aquele homem que Daniel viu vestido era um mensageiro porque era uma visão é uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo passa a Macedônia e ajuda-nos olha que alguém da Macedônia Paulo estava querendo ir para a Ásia o Espírito Santo não deixou Paulo queria ficar em outras idades o Espírito Santo impediu aí de repente Paulo teve uma visão e na visão Paulo viu esse homem esse varão da Macedônia olha que revelação hoje a revelação é tudo Nutella tudo falsa e esse homem da Macedônia lhe rogou na visão dizendo passa a Macedônia e ajuda-nos nós estamos precisando de ajuda lembra de Nicodemus Nicodemus estava na sua casa com a sua família dando esmolas ofertando agradava a Deus com as suas orações era um homem generoso mas ele não tinha conhecimento de Deus Deus deu uma visão a Pedro onde descia um lençol e nesse lençol de quatro pontas havia ali um vaso e havia ali animais quadrúpedes onde Pedro olhou a visão e disse animais impuros e Jesus disse mata Pedro e come e Pedro disse eu não coloco na minha boca aquilo que é impuro e Deus disse não faça os impuros aquilo que eu purifiquei e aí de repente bate na porta de Pedro não é isso? e aí vem pessoas de Jopes enviadas por Cornélio e aí quando Pedro vê aqueles homens aquelas pessoas que vieram pedir ajuda aí é que Pedro entende a visão Pedro começou a compreender que na verdade era para Pedro que era um judeu e levar uma mensagem a Cornélio que era romano e Pedro foi e disse que quando ele estava falando a palavra antes de encerrar o seu sermão o Espírito Santo se manifestou de tal forma que todos começaram a falar em outros idiomas e Pedro espantado disse assim o que impede esse povo de ser batizado nas águas? Jesus não mandou batizado ninguém nas águas Pedro por causa da sua cultura o que impede essas pessoas de serem batizadas visto que eles como nós receberam o dono do Espírito Santo e aí Pedro botou lá uma bacia não sei o que e batizou todo mundo então Pedro então Pedro também entendeu a visão e Paulo foi impedido pelo Espírito mas na mesma noite ou não sei se foi na mesma noite eu sei que ele teve uma visão em que se apresentou o homem da Macedônia e ele disse e lhe rogou dizendo passa Macedônia e ajuda-nos Atos 16.10 e encerramos e logo depois desta visão era uma visão procuramos partir para Macedônia concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho amém amados? quem recebe essa palavra? então queridos muitas vezes nós não sabemos o que é que nos impede de levar esta palavra escute bem muitas vezes nós não sabemos o que é que nos impede de levar esta palavra mas uma coisa nós temos que ter convicção tudo é no tempo e no modo de Deus alguns irmãos ligam e dizem por que vocês não se reúnem aqui em tal cidade é porque Deus nos impede que se Deus quisesse já tinha formado lá pessoas estariam lá falando por que vocês não vão para Salvador rapaz tem tanta gente em Salvador é porque alguma coisa nos impede pode ser a condição de alugar um espaço pode ser a mão de obra que nós vamos ter de pessoas disponíveis para de fato assistirem estarem orientando sabe com o amor que deve ter então assim sempre vai ter alguma coisa que nos impede seja a própria vontade de Deus que é soberana que ainda não é o tempo e o modo do pai seja a minha disponibilidade que muitas vezes eu não tenho então tudo isso sabe amado está dentro desse contexto que causa o que é o impedimento quantas pessoas gostavam de se reunir em graça e não gostam mais perderam a vontade o que é que impede não sei talvez perdeu a vontade perdeu o prazer quantas pessoas no início da graça gostavam de ler um texto examinar se dedicar mas agora não que é tudo martigado como eu falei então muitas coisas impedem então nós vemos aqui biblicamente em que Jesus impedia que o Espírito Santo impedia imperadores impediam príncipes impediam judeus impediam mas uma coisa é certa enquanto as portas e é ele que abre estiverem abertas nós vamos continuar falando da graça de Deus amém queridos graça e paz e até o nosso próximo encontro obrigado a vocês